Já faz seis meses desde que esta área do Parque do Cocó sofreu com um grande incêndio. As chamas atingiram uma área estimada de 46 hectares. Agora, a fauna e a flora começam a se recuperar, mas o prejuízo foi imenso. Na época, a suspeita aqui era de uma queimada que fugiu do controle. E é assim que começam a maioria dos incidentes. É por isso que as ações de prevenção e de educação ambiental são tão importantes. Entre o dia 1º de janeiro e 18 de maio, foram registradas 69 ocorrências. No mesmo período do ano passado, foram 283 focos. Este número de incêndios, em 2022, também é o terceiro menor dos últimos 24 anos. Para a preservação ambiental, é um saldo a ser comemorado, porque representa a manutenção da biodiversidade no território cearense. Quando você tem a redução de foco de calor, você reduz a fauna que é atingida por essas áreas de incêndio. Por consequência, a gente vai ter um aumento, tanto da fauna como da flora, essa proteção maior. A redução das queimadas tem relação direta com a quadra chuvosa abundante. A FUNSEME já contabiliza 732,6 milímetros de chuva, o que representa 93% de todo o volume esperado para o ano. Para o secretário de meio ambiente, devemos comemorar o resultado positivo, sem ignorar que temos desafios ainda maiores no segundo semestre. Por isso, as ações preventivas continuam com força total. Temos nos preocupado principalmente com as nossas unidades de conservação. Nós criamos, desde o ano passado, uma brigada de incêndios. Teremos 15 brigadistas no segundo semestre para fazer trabalho de prevenção e de combate. Eles trabalharão 24 horas por dia. Outro trabalho fundamental, e diria até mais importante, é o trabalho de educação ambiental, que é feito nas escolas, nas instituições. A gente tem procurado fazer esse trabalho também, de conscientizar a população que usar o fogo sem licença ambiental é crime. Mesmo que não haja intenção de gerar o incêndio, mas você gerou a possibilidade. Então, ali já é um crime segundo a lei federal. Obrigado! Obrigada! O que é isso?